A receitinha de hoje são essas bolachinhas de maisena com trigo que derrete na boca, rende muito e é muito fácil de fazer. Pra você fazer em casa, pode fazer, pode armazenar pra comer durante a semana. É uma delícia pra você tomar com um cafezinho. Inclusive, se você quiser fazer para o face venda, pode fazer porque vai ser sucesso. Então, se você quer aprender a fazer essa receita maravilhosa, é só ficar aqui comigo até o final do vídeo. Mas antes de ir aqui pro preparo, já aproveita e se inscreve no canal se você tá chegando agora e ainda não é inscrito. Curta essa receitinha se você gostou e compartilhe também com amigos, com família pra que façam também, tá bom? Agora vamos deixar de papiar e vamos para o passo a passo. Lembrando que os ingredientes também estão tudo aí na descrição do vídeo. Vem comigo! Gente, vamos aqui para os ingredientes. Olha só, aqui eu tô usando dois ovos, três colheres de sopa de margarina, Uma colher de fermento em pó pra bolos, Três xícaras de maisena ou amido de milho, né? É a mesma coisa. Uma xícara de farinha de trigo sem fermento, Uma xícara de açúcar e uma xícara de leite que a gente vai usar pra poder dar o ponto. Lembrando que a xícara que eu uso pra poder medir aqui os ingredientes é a de 250 ml. Mas se você estiver usando uma outra xícara de uma outra medida, É só você usar a mesma xícara pra medir todos os outros ingredientes, Que aí a receita não vai dar errado, tá bom? Agora vamos lá para o preparo. Gente, vamos lá. Primeiro a gente começa colocando aqui os ovos, A manteiga, ou no caso margarina, né? Que eu tô usando margarina. Coloca aqui esses dois ingredientes. Agora já vem também com açúcar. E agora vamos dar uma amassadinha aqui, ó. Misturei esses ingredientes. Pronto, ó. Misturei esses ingredientes. Eu vou vir aqui com... Aqui tem 250 ml de leite. Aí eu vou pegar mais ou menos uns 50 ml. Ó, peguei 50 ml. E vou misturar aqui. O leite é pra poder dar o ponto, gente. Mas eu coloco um pouquinho aqui antes, ó. Prontinho. E agora a gente vai vir com amido de milho. Colocar com cuidado, porque senão ele espalha. Já vou colocar também a farinha de trigo. E eu já vou colocar também o fermento. Não tem problema, pode colocar. Aí agora a gente vai misturar com cuidado. Eu vou colocar aqui 30 gramas, aproximadamente, de queijo parmesão ralado. Aquele de pacotinho pode ser aquele ralado também, o artesanal. Eu coloquei aqui, gente, mas ele é opcional. Se você não quiser, você não precisa pôr. Se você não quiser ou não tiver em casa, não precisa pôr. Eu vou colocar pra dar um sabor a mais, sabe? Ficar mais no sabor... Pra ficar melhor. Aqui agora eu vou sobar, vou colocar a mão na massa. E olha, eu acho que eu coloquei... Eu coloquei leite demais, ó. Acabei colocando muito leite. Eu acho que eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho... De farinha de trigo aqui. Por isso que é bom não exagerar, meu povo, ó. Mas se acontecer com vocês também, tem como dar o ponto, tá bom? É só colocar mais um pouquinho de farinha ou de amido. Como meu amido acabou, vou colocar a farinha. Peguei mais meia xícara de farinha ali, ó. E aí aqui eu vou acrescentar a farinha. E vou ir sovando. Gente, eu coloquei leite demais, como eu falei pra vocês. E aí pra chegar no ponto aqui, eu acrescentei mais meia xícara de farinha de trigo. Pode ser também de amido. Ou se você não tiver nenhum trigo, nenhum amido em casa, tiver polvilho. Dá certo também, viu? Chegou no ponto da massa aqui. A massa lisinha. Não fica grudando no fundo da vasilha. Bora modelar aqui agora, gente. Não precisa untar as mãos, porque como ela tem a base de margarina, então não vai grudar. Na minha forma aqui, eu passei um pouquinho só de margarina, tá? Só mesmo assim, de leve. Ah, mas é feito com manteiga. Margarina não precisa untar. Gente, eu ensino da forma que eu faço, tá? Então eu consigo untar de leve. Por mais que a gente saiba que é difícil grudar, mas eu gosto de fazer assim. Bora lá. Vou mostrar pra vocês como que eu vou modelar aqui. Ó, eu gosto de pegar a quantidade assim na mão, ó. Pra aí já dividir as porções. Eu vou ver o tamanho que eu vou fazer aqui ainda. Não sei mais ou menos o tamanho que eu vou fazer. Mas eu acho que mais ou menos uns 25 gramas. Aí a gente abre, ó. E aí coloca na forma. Eu vou fazer rosquinhas. Vocês podem fazer também bolachinhas normal, tá? Eu vou fazer rosquinha porque eu acho que fica mais bonitinha, ó. Então vai fazendo assim, gente. Com todas. Não tem segredo, não. Só abrir, ó. Colo uma pontinha na outra. Coloca na forma. Até finalizar. Gente, olha o tanto que rendeu. Enchei aqui essas três fornos, ó. Foi a pontinha pra encher elas. Aqui tem 48 rosquinhas, tá? 48. Rendeu bastante. Eu vou levar pra assar. Meu forno tá pré-aquecido a 160 graus. Eu coloquei a 160 porque ele esquenta demais. Se o seu forno aí, ele não for tão potente, você pode colocar 180. Aí eu vou colocar pra assar. Deve ficar aí uns 15 a 20 minutos no forno. Assim que ficar pronto, eu venho mostrar pra vocês o resultado. Já ia levar pro forno, gente. Mas é que eu me esqueci, ó. De mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Ó. Aqui elas vão crescer bastante ainda. Por conta do fermento, né? Aí eu vou colocar pra assar ali e já venho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto